Música Se você trabalha com beleza e bem-estar ou quer se tornar um profissional nessa área, vamos te dar dicas de como se destacar nesse novo normal. Eu converso hoje com o Rubera Buquerque, especialista da área de bem-estar do Senac RJ. Olá, Ruber, bem-vindo aqui ao Se Liga Na Gente. Olá, obrigado. Bom, conta pra gente, o que esses profissionais precisam fazer, quais cuidados devem ter pra ter a sua segurança garantida e a dos clientes? A gente pede que os cuidados sejam redobrados, né? Manter o agendamento, evitando aglomeração dentro dos espaços de atendimento, lavar as mãos com uma frequência maior, o uso da máscara, né? Que ainda é bastante difícil, da máscara, do protetor facial, né? O face shield, muitas vezes o cliente precisa tirar a máscara pra fazer um atendimento. Então é muito importante que o profissional, ele tenha a ideia de que toda a área precisa estar desinfetada, né? Os instrumentais, os equipamentos. É, porque a gente tá falando de um segmento que tem contato muito perto com o cliente, né? Muito perto. O consumidor, ou a maquiagem, o cabelo, a mão, a unha. Em estética, por exemplo, um tratamento facial, né? Que a pessoa fica rosto a rosto com o cliente. Então é fundamental que esse profissional esteja bem protegido, né? Pra evitar qualquer forma de contágio. Agora, o que eles precisam fazer, né? Esses profissionais pra se destacar? Já que foi realmente um setor muito prejudicado, né? Na pandemia. Bom, o negócio é se jogar na internet. É isso que eu ia falar. Então é muito importante que nesse momento, até a chegada de uma vacina, que as pessoas consigam manter o canal aberto de contato com seus clientes, possam procurá-los, tirar dúvidas, gerar conteúdos que tenham a ver com o que a pessoa tá procurando, mostrar seus trabalhos. E tem também, né? Venda de voucher. Tem algumas coisas que já foram feitas durante a pandemia, que nem salões não estavam abertos ainda, que agora eles podem continuar mantendo. As pessoas estão fazendo vendas antecipadas, como você mesmo já disse. As pessoas estão buscando parcerias com empresas, né? Fornecedores. Então, assim, as empresas dão formações técnicas, dão apoio no próprio site, com a fidelização desse fornecedor, para que o profissional possa se divulgar nos meios sociais desses fornecedores. Então, assim, a ideia é buscar parcerias, somar forças para se manter nesse momento tão difícil que a gente está passando. É, que a gente já sabe que não vai passar tão rápido. Então, essas proteções todas, essas medidas de segurança vão ter que ser tomadas durante um bom tempo. Elas vão perdurar. Agora, o Senac EJ tem bastante curso nessa área, não tem? Tem. O Senac é referência, né? Tanto na área de beleza, quanto na área de bem-estar. Então, assim, a gente tem cursos na área de depilação, cabeleireiro, manicure, estética, massoterapia, shiatsu. E são cursos rápidos, Rubea? Alguns técnicos? A formação dessa área, ela não é tão rápida. Existem cursos que são bem rápidos, como design de sobrancelha, né? O curso de depilação, são cursos rápidos, que permite uma introdução no mercado de trabalho de uma maneira bem veloz. Outros já requerem uma carga horária mais extensa. E o que a instituição tem feito para ajudar esses profissionais e os alunos que estão ainda se formando? A gente desenvolveu todo um protocolo de segurança, né? Baseado nos padrões do que está sendo posto pelo Ministério da Saúde e outras organizações. Então, o Senac está preparado para receber os seus alunos com todo o cuidado, dentro de todas as normas de segurança sanitária. Além disso, o Senac construiu alguns aperfeiçoamentos, alguns cursos, como o de biossegurança e protocolos de prevenção à Covid-19, né? Para profissionais de beleza e de bem-estar, para que as pessoas se sintam mais seguras e possam efetivamente se lançar no mercado sem o medo da contaminação. Perfeito. Ou seja, repaginou alguns cursos para que essa formação continue, mas de uma forma agora muito mais cuidadosa, não é isso? Isso aí. Perfeito. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, Rubéia. Eu que agradeço. Obrigada. Se destaque na área de beleza e bem-estar com o Senac RJ. Clica lá no site para se atualizar ou entrar nesse mercado. Até o próximo programa.